Se você acertar essa pergunta, eu não tenho dúvida da Esporte. Sete. Vale, vale. Chega aí. Não vai... Peraí, peraí. Calma aí, calma aí que ele vai fazer a pergunta que ele respondeu. Não vai dar a pista. Pode, pode. Ó. Qual foi o... Ninguém responde. Só ele. Eu também quero... É, eu também quero o Esporte. Qual foi o time de... De Free Fire que eu joguei? Eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Ganhou o boneco. Ganhou. Ganhou o boneco. Isso vai logo, né? Não, não. Não, não. Essa promoção só vale... Vem lá. Vale apenas para uma pessoa. Eu sei. Eu sei que você até pegou a Elisa Chance. Como é que é? Você deu o selinho, né? Elisa Chance. Viado, você resiste. Será que é a barulha? Eu tenho que ir para o Esporte. O Laranja também. O Sofô da La Costa. Ah, mas você já está com muito então. Não, mas aí o Laranja, né? Não, mas você não pode, tipo assim, em conta aos regulamentos da nossa promoção. É. É, tipo, um boneco, né? Ela fez por dia, não tem como eu dar dois. Porque é que os patrocinadores não estão... Então, dá outra coisa. Imagina. Nós chegamos na escola com os personagens, o moleque vai falar. Entendeu? Eles já lembram, né? Ela sempre ficou feliz. Fica feliz por ela. Não, não. Olha os caras que... Os caras que me encheu. Não, não. Fica feliz por eles. Ele não quer me falar com você. Mentira. 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 Oh, sabe por quê? Mentira aí que o meu automático deu sozinha. Tá bom, mas quem falou que quem ficou aí... Ih, eu... Ó, você já tá com boné da Lacoste, você também. Sabe quanto tem? Sabe quanto tem que tem que tem que tem que tem que e... Chorei... Oi meu chacaré, chacaré mordendo Imagina você tá mordendo Ah não... Tá com essa aqui Tá mordendo esse aqui mesmo Não ele merecia esse aqui, tá mordendo E ai vai dar um boneço só pra ele? É mancada aí Que isso, efficacy Liado, a Blaze nem sabe quem sou eu Você tá achando que eu sou de Me Game? Jão, me ajuda aqui. O coro tá comendo, velho. Ô, Ruita, vem aqui, Ruita. Ô, Ruita, ajuda eu aqui, Ruita. Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu pagar aqui. Aí vamos fazer assim. Vamos continuar nossa promoção daqui a pouco. Relaxa que eu vou conseguir os patrocinadores. você vai conseguir você vai conseguir agora é com o bordo com o bordo aliás vocês querem entender que a promoção é válida é só para o primeiro participar do antigo amanhã vai ter novas oportunidades a mesma vai ter aqui a mesma lógico, amanhã eu tô aqui você quer viajar ou não? você não ia viajar amanhã eu tô aqui rapaziada, não acredita nele tá doido esse aqui nem é black é rosa é like, like, like tá duro rapaziada quer pagar um esporte um esporte tá duro olha lá, mostra aqui tá vitando olha, já tô saindo com o boné lá roubado roubado o boné da loja não, 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 é duro carro chefe não, 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 é duro carro chefe cara, você não sabe o que você tá falando assim, engana o marrom no chat dele aí, 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 aí o pessoal vai cá vai cá aí, alemão aí não pode essa atitude não pode o que? seu parceiro ganho você tem que ficar feliz com ele aí, já tô feliz já tá invejando já tem o seu ó, tá todo mundo criticando lá olha lá já que eu entro aqui na live ele vai entrar e vai ler tudo agora tá bom o abraço dele aí, amiguinho ganhou qual que é meu time? que era meu time de FIFA, né e agora eu sou da onde? BTJ é do time do João Paulo você sabe o quanto é uma vez por dia? eu nem jogo eu nem jogo eu não sei eu sou fraquinho se você soubesse e o bocateiro novo? fraquinho também eu sou o único que vai acompanhar você daqui pode me perguntar eu vou entrar no Instagram e alguém agora quer postar quanto? não vai me seguir quer postar quanto? ó te bateram, mamãe você topou pra mim ó lá, ó lá te bateram ou te bateram? você viu? eu não falei agora você pode? imagina o olho roxo não fechar a live não, gente bora aí, ó o mamão os caras me ligando fala, Pelé e aí, meu aliado? deixa eu olhar eu tô aqui de chão nós tá aqui na live do mamão você quer levar na mão o cargador ou na venda? eu levo, eu levo vamos tomar um negócio família e aí, meu aliado?